Palavra de Deus, Meditações Diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão Olá, tudo bem? Eu estou de volta e quero compartilhar com você a palavra do Senhor Jesus em João capítulo 4, versículo 39 ao 41, que diz assim E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou Disse-me tudo quanto tenho feito Indo, pois, ter ele com os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles E ficou ali dois dias E muitos mais creram nele por causa da sua palavra Queridos, muitas passagens do Evangelho do Senhor Jesus mostram ele devolvendo vista aos cegos Movimento aos paralíticos, voz aos mudos, libertação aos cativos Mas esta palavra mostra Jesus exclusivamente pregando a palavra a uma mulher rejeitada pela sociedade No horário do almoço e debaixo de um sol escaldante Todo este cenário me leva a lhe fazer a seguinte pergunta, meu querido Você crer em Jesus pelos milagres ou por causa da sua palavra? A pregação do Filho de Deus foi tão importante e oportuna na vida daquela mulher Que transformou não somente ela, mas muitos outros samaritanos Nós precisamos aprender com esses três versículos E a primeira lição que eu aprendo é que Nosso testemunho pode mudar a vida de outras pessoas também Observe que Jesus não fez milagres físicos diante daquela mulher Pelo contrário, ele trabalhou nos corredores mais escuros da alma dela Mostrando que ele é a luz Percorreu os terrenos mais áridos do seu coração E com sua palavra mostrou que ele é o rio de águas vivas Que poderia fazer fluir a alegria verdadeira Da qual ela jamais haveria experimentado em sua vida Todo esse cuidado de Jesus de pregar para uma mulher que era rejeitada pela sociedade Surtiu em quebrantamento e mudança de vida Ela não se conteve de tanta felicidade e gratidão E foi até aqueles que sempre a evitavam E contou-lhes de Jesus e de tudo que ele tinha dito sobre a vida dela Sabe, querido, esse testemunho foi tão importante que os samaritanos Que você sabe que não se dão com os judeus Convidaram Jesus para ficar com eles e lhes pregar a palavra A segunda lição que extraio é Para o evangelho de Jesus não existe barreiras Não existe terreno onde ele não possa ser levado Um povo que não gostava dos judeus Rogaram que Jesus ficasse com eles para lhes pregar o evangelho Essa barreira de rivalidade e tradicionalidade foi quebrada por causa da palavra Não foi por causa dos milagres Mas sim por causa da palavra A palavra de Jesus foi acolhida de tal forma no coração daquela mulher Que ela não pôde se conter de tanta alegria E foi essa alegria e mudança de vida que rompeu com o ódio Que os samaritanos tinham para com os judeus Ao ponto de convidar um grupo deles para se hospedar com eles Jesus e os seus discípulos Eu concluo o devocional de hoje com a certeza de que o evangelho de Cristo é que muda a nossa vida de forma definitiva E que seus milagres são consequências da nossa fé que é alimentada pela palavra Que ao invés de correr atrás de milagres Devemos buscar em primeiro lugar a palavra de Cristo Jesus Porque o mais importante não é o corpo físico Que mesmo depois de receber um grande milagre vai morrer Como Lázaro que foi ressuscitado dentre os mortos Tempos mais tarde morreu e foi sepultado novamente O mais importante é a salvação da nossa alma É dessa salvação que Jesus Cristo pregou para a mulher samaritana Seus conterrâneos e por onde quer que ele passava E ainda hoje prega através do seu evangelho Os que confiam nesse evangelho não precisam ficar correndo atrás de bênçãos Pois elas os alcançarão Você crê em Jesus pelos milagres ou por causa da palavra dele? Eu oro com você Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso Louvamos, Pai, o Teu santo nome Engrandecemos o nome do Teu Filho Jesus E a Tua palavra diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus A Tua palavra diz que nós, pela fé, podemos transpor barreiras Podemos curar os enfermos Podemos conquistar o impossível pelos olhos da fé E a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, Pai Nós cremos na palavra ministrada pelo Teu Filho Jesus Cremos naquilo que Ele falou que estaria indo, mas não nos deixaria órfãos Nos enviaria o Teu Espírito Santo Cremos também, Pai, naquilo que Ele disse que estaria indo, mas que voltaria para buscar os Seus eleitos Nós cremos no poder do Teu nome e na Tua palavra Em nome de Jesus Em nome de Jesus Querido, eu vou encerrando por aqui Se você tiver a oportunidade, dá uma entradinha no nosso site Compartilhe dos nossos conteúdos totalmente gratuitos www.pastorjuliofalcão.com.br Também no nosso canal do Youtube Se inscreva lá, deixe o seu comentário, o seu like www.youtube.com.br www.pastorjuliofalcão.com.br Se o Eterno permitir, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus Estejam com você e também com todos de sua família Você ouviu o devocional Palavra de Deus Meditações diárias das Sagradas Escrituras Com Júlio Falcão Com Júlio Falcão